Pai do Senhor, igreja! Ezequiel, capítulo de número 37, abre sua Bíblia comigo. Se você que for achando, pudesse colocar de pé, eu agradeço. E quando vocês vão achando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero louvar a Deus pela liderança das irmãs. A Roberta, que foi a pessoa que fez o contato, não sei nem se ela está por aqui. Quero glorificar a Deus pela vida de cada uma. Pastora, foi uma honra te conhecer, ser uma princesa real. Como é que é o nome da irmã que foi buscar a gente? Ana, né? Irmã Ana, que teve uma paciência terrível, irmãos. Nós chegamos de Minas Gerais, a gente saiu de lá três e pouca da manhã. E aí, chegamos aqui às seis. Foi seis? Foi, né? Não sei, eu falei, eu cismei que é o que precisava dormir no carro. E eu fiquei no carro dormindo, a irmã Ana teve uma paciência comigo, deixou o carro ligado. Vinha devagarzinho falar. Eu quero te agradecer, irmã Ana. Você é uma querida, tá? A Delé pediu para eu não anunciar ela, porque o vestido dela está abrindo. Então, tá não, vou te anunciar, Delé. Acabei de perder uma amizade, irmãos. Quem achou isso aqui é o 37, diz amém. A mão do Senhor estava sobre mim e Ele me levou em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. E eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E Ele me disse, filho do homem, podem reviver estes ossos? E eu respondi, Senhor, Tu sabes. E então Ele disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 7 Então, profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e uma agitação. E era cada osso se juntando ao seu osso. Versículo 10 Então, profetizei como Ele me havia ordenado. O fôlego veio para dentro deles e eles viveram. E se levantaram sobre os seus pés. E era um exército extremamente numeroso. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Fala conosco nessa manhã, Jesus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Há uma palavra ardendo no meu coração. E eu sei que o Senhor quer compartilhá-la conosco nessa manhã. Que isso seja como resposta para mulheres que entraram aqui precisando de socorro. Deus, não tem a ver com o pregador. Não tem a ver com a voz do pregador, com a eloquência do pregador, com o nome do pregador. Tem a ver com a Tua palavra. Ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra tem poder de ir aonde a medicina não vai. Tua palavra tem poder de ir aonde a psicologia não chega. Tua palavra tem poder de ir aonde a ciência não alcança. Aquilo que o homem não consegue fazer, a Tua palavra faz. E é por isso que eu não vim aqui falar de experiência de vida. Eu não vim aqui contar história, não. Eu vim falar da Tua palavra. Porque eu sei que ela quebra cadeias. Eu sei que ela muda realidades. Eu sei que ela liberta vidas. Eu sei que ela dá ordem a enfermidades. Enfermidades têm que ir embora. Então, pelo poder da Tua palavra, nessa manhã, quebra cadeias neste lugar. Todo espírito que se opõe a Tua voz, nós o repreendemos agora. Todo espírito de distração, que tenta tirar a atenção dessa pessoa. Para que ela não ouça a Tua palavra, nós damos uma ordem. Bata e retirada. Oh Espírito Santo, que haja uma atmosfera profética sobre este lugar. Que uma atmosfera de glória se estabeleça aqui. E que essas mulheres sejam renovadas pelo Teu poder. Oh glória a Deus. Eu já te sinto aqui Jesus. Então fala conosco. Fala, fala. Fala conosco nessa manhã. Libera algo diferente sobre a nossa vida. Oh, libera uma unção especial. Aleluia. Que essas pessoas que entraram aqui, saiam daqui nessa manhã. Dizendo, esse dia marcou a minha vida. Oh, remai de calamandarabashuria. Tu é poderoso na terra, Jesus. Então se manifeste hoje aqui. Como Deus que faz milagres. Nós cremos no poder do Teu nome. Usa o vaso. É de barro. É pequeno. Mas é Teu, Senhor. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. Fique à vontade no ambiente. A casa é Tua. Quem manda aqui é o Teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Então somente glorifica o Teu nome. É o que eu Teu peço, Jesus. Amém. E amém. Senta dando glória a Jesus. Porque Ele está neste lugar. Aleluia. Eu não estou vendo o relógio. É, depois fala que o pregador exagerou, mas eu não estou vendo o relógio. Quer dizer, eu estou com o meu braço, mas eu acho que está parado, então não funciona. Hã? Porque eu não estou entendendo. O relógio. Aqui na televisão. Então tá. Se esquecer de botar, não tem problema não, tá? Vamos lá. Capítulo 37 do profeta Ezequiel. Eu não sei se todos conhecem, mas eu vou dar uma resumida para vocês entenderem. Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele a uma visão. E essa visão é no meio de um vale. E esse vale estava cheio de ossos secos, muito secos. E o que eram esses ossos? Bom, eu não sei se você sabe, mas o profeta Ezequiel, ele profetizou durante o cativeiro babilônico. Ele era contemporâneo de Daniel, que profetizava na corte, medo persa. Quando o povo foi levado para a Babilônia cativa, foi em três levadas. Três deportações diferentes. Daniel foi na primeira. Ezequiel foi na segunda. Daniel profetizou para a corte medo persa. Ezequiel está profetizando as margens do rio Kebar. E Jeremias estava profetizando, que também era contemporâneo deles, ao povo que ficou. A cidade foi arruinada. Salmo de número 137, conta que eles estavam tão tristes no cativeiro babilônico, que eles penduravam as arpas dos salgueiros e não queriam mais cantar. O povo que era festivo, o povo que era alegre, não tinha mais ânimo para cantar. Não tinha mais expectativa de retorno. Não tinha mais expectativa de mudança. Então, a esperança do povo se foi. Quando Deus dá a visão do vale de ossos secos para Ezequiel, esse vale de ossos secos é a casa de Israel. O próprio Deus diz, Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Porque eles dizem, nossa esperança se secou. Essa visão é a visão do próprio povo. Quando Deus chama Ezequiel, Deus convida ele e diz o seguinte. Eu vou te enviar no meio de uma nação rebelde. Você vai profetizar a eles. Quer gostem, quer não gostem, você vai profetizar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai profetizar. Você vai ser o que eu te chamei para ser, independente do cenário onde você estiver. É o que Deus está dizendo ao profeta. Só que aí chega no capítulo de número 37, Deus pega ele, como eu já te disse, e em outras palavras eu disse, vamos dar um passeio. Se Ezequiel fosse igual a gente, ia se programar todo alegre. Só que o passeio que Deus leva ele para fazer é no meio de um vale. E esse vale estava assustador. Porque a visão que ele está vendo é um vale gigante. Não eram alguns ossos, eram muitos. E eles estavam sequíssimos, identificando que eles estavam ali há muito tempo. Isso fala de uma morte antiga. Pensa na visão pavorosa. Deus te colocar no meio de um lugar, onde só tem ossos. Tudo cheio de morte. Que visão pavorosa é essa? Que cenário assustador é esse? Pois é, Deus convida o profeta para este cenário. E Deus não pede a opinião de Ezequiel. Você quer ir? Você gostaria de ir? O que você acha, Ezequiel, de eu te levar para o meio de um vale? Não. Deus pega e leva. Porque quem decide o curso da história é Deus. Embora nós tenhamos feito parte de um povo, nos dias atuais, que acha que Deus está sujeito à nossa vontade, que quem decide é a gente, que quem manda é a gente. Eu vim dizer para vocês que não é nada disso. Ele é soberano. Ele ainda é Senhor sobre todas as coisas. Quem decide tudo ainda é Ele. Eu não sei como você se relaciona com Deus e como você se comporta diante dEle. Se você é daquele tipo de crente que diz Ah, é Senhor. Então eu não venho mais. Ah, é Senhor. Então não conta mais comigo. Eu vim te dizer uma coisa. Com Deus não vale pirraça. Porque Ele é poderoso acima de todas as coisas. Ele é o Senhor da tua história. Olha para quem está do teu lado e fala para Ele. Com Deus. Não vale pirraça. Fala, quem manda é Ele. Não, não, não. Diz para Ele, tem horas. Que Ele coloca a gente em cenários que a gente não quer. Fala para Ele. Tem horas que Ele leva a gente para situações que a gente não esperava. E o que é que faz? Briga com quem? Bate em quem? Reclama com quem? Com ninguém. Quem está mandando é Ele. Quem está levando é Ele. Você precisa aprender que Ele tem alguma coisa para fazer com você no meio dessa realidade que você não queria. Oh, glória. Pega Ele e leva. Ele não queria, mas Deus levou. Não era sonho dEle, mas Deus levou. Não tem horas que Deus pega a gente e coloca a gente em situações que a gente não queria estar? Tem gente que está aqui assim e você vai se perguntar, Gabriela, o que tem a ver essa palavra com o tema? Tem a ver que no meio de situações em que nós não planejamos estar, Deus quer nos ensinar qual é a maneira de nos equilibrar para vencer este processo. E eu já começo dizendo que se trancar no quarto não resolve nada. Eu já começo dizendo que chorar o dia inteiro não vai mudar a tua situação. Eu já começo dizendo que falar, 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 contar, reclamar, reclamar, reclamar para alguém não vai resolver. Se Deus te colocou no meio de um cenário que você não queria estar, não é para a tua morte. É porque tem coisas que Ele quer te ensinar no meio desse processo. Tem gente que está aqui que está na escola de Deus. Oh, glória. Tem gente que está aqui que está na escola de Deus. Deus te pegou, te colocou no meio de uma situação que você não queria. Você está vendo tudo de cabeça para baixo. A família está de cabeça para baixo. Os negócios estão de cabeça para baixo. E você está dizendo, meu Deus, vou morrer no meio disso. E Deus está dizendo, não. Eu vou te ensinar quem você é aí dentro. Deus coloca ele ali e Ele diz assim, ó. E o Senhor me fez andar. Repita comigo, me fez andar. Gente, estar no meio do vale, olhando, é uma coisa. E já é assustador, tá? Agora, estar no meio do vale e ainda andando, é mais assustador ainda. Porque diante desse vale que Ezequiel está, tudo que eu faria era fugir e me esconder. Só que Ele diz que Ele tem que andar. E tem que andar por quê? Porque o Senhor o fez andar. O segredo da nossa vida está aqui. Sabe por que você está de pé até hoje? Não é porque você é forte. Não é porque você é bom. É porque o Senhor te fez estar de pé. Quem te vê aqui arrumado, sentado aí, dando glória, não tem ideia do que você já venceu para chegar até aqui. Quem te olha aí, bonitinha, como eu falei, princesinha, não tem ideia dos vales que você já venceu, dos desertos que você já enfrentou, das lágrimas que você já chorou. Quem te olha, pensa, a vida dela é muito fácil, mas não sabe que você já passou por noites muito difíceis, por vales muito pesados, por desertos muito intensos, e a pergunta é, como é que você não parou? Como é que você não caiu? Como é que você não morreu? A resposta está aqui. Enquanto você tinha vontade de parar, o Senhor pegava na tua mão e dizia, anda, 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 anda. Você só não parou porque Ele te segurou. Você só não morreu porque Ele te segurou. O segredo da tua vida é Ele. O diabo fica doido contigo. Oh glória. Porque tem semanas que Ele diz, dessa vez ela não passa. Aleluia. Tem semanas que Ele olha para você e fala, essa é a última tentativa dela. Só que a gente já está em setembro. E olha você de pé ainda, para a vergonha dEle, porque você não vai parar. você pode estar em um cenário difícil, mas você não vai parar. Pelo amor de Deus, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, fala para ela, teu cenário pode ser difícil, mas você está proibida de parar. Não, 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 você está proibida de parar. Você está proibida de parar. Você não vai tomar remédio para dormir. Você não vai se trancar no quarto escuro. Você não vai arrumar as coisas e ir embora, não. Você vai continuar andando. Você vai continuar andando. Se o diabo estava apostando que você ia parar, ele vai ficar surpreso hoje, porque você está recebendo força. Força, força. Aí daqui, eu já vejo gente enxugando lágrimas. Sabe por quê? Porque só quem sabe o nível do vale que você está vivendo é você. Oh, Espírito Santo. Talvez você esteja trabalhando, ajudando, fazendo. E você está dizendo, Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero ter movimento. Porque parar, eu não vou. Como é que mantém o equilíbrio em cima de uma bicicleta? Se movimentando. Movimento. Tem gente que está aqui que parece que o cenário vai acabar com ela. Você olha para a tua família, você vê uma realidade tão assustadora. Você olha para a tua vida, você vê uma realidade tão assustadora que você chega a perguntar, Deus, estou sozinho no meio desse vale? Deus, fui jogado aqui dentro e esquecido? Que nada. Como é que você está andando ainda? tem gente que vive coisa menos pior do que você e por muito menos já está com a cabeça? Tem gente que passa a prova às vezes um pouco menor do que a sua e não está conseguindo suportar. é porque você é melhor do que ele? Não. É porque você tem mais resistência. Mas diz uma coisa para mim, de onde é essa resistência? o diabo olha para você e pergunta, que força é essa que ela tem? Que coragem é essa que ela tem? Quando ela vê tudo de cabeça para baixo, que eu penso que ela vai reclamar. Lá está ela de joelho dobrado. Quando ela vê tudo acabado, que eu penso que ela vai acabar com a vida dela, que eu penso que ela vai embora, lá vai ela colocando a roupa para ir para aquele congresso, para receber de Deus. Que mulher é essa? Pega na mão de quem está do seu lado e fala, não, não, não. Olha para ele, olha para essa pessoa e fala, você não tem ideia. Não, 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 não. Fala, você está me vendo aqui agora, mas você não tem ideia do que eu já venci para chegar aqui. Fala, eu estou arrumada, estou bonita, estou cheirosa. Fala, mas pensa numa pessoa guerreira. Pensa numa pessoa que vence desafios. Pensa numa pessoa que supera obstáculos. Pensa numa pessoa sobrevivente. Tem sobreviventes aqui no meio. Tem sobreviventes aqui no meio que o vale quase matou, que o deserto quase matou. Mas quando você pensou que ia morrer, lá estava a mão do eterno, estendida, para dizer a você, levanta, levanta, você não vai parar. Me dá meu retorno aqui, por favor, varão. Você não vai parar. E ele me fez andar. Eu quero profetizar. Que gente que está se sentindo fraco hoje. Gabriela, eu vi nessa conferência como se fosse o último suspiro. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não só vai receber força, como vai ter força para ajudar quem está sucumbindo. Gabriela, eu vi nessa conferência pedindo a Deus uma estratégia que, sinceramente, quando eu olho para a realidade em que eu estou, a minha vontade é de parar. Olha como a mão do eterno hoje repousa sobre tua cabeça e diz para você, estou renovando tuas emoções, estou te dando equilíbrio emocional, estou renovando tuas forças. Tem gente que está aqui, pastora, que está vivendo uma guerra tão grande, Deus me diz, que tem horas que ela sente fraqueza no corpo físico. Você não está mais conseguindo desempenhar as tarefas que você desempenhava. Parece que tem alguém sugando tuas forças, sabe? Parece que alguém colocou uma seringa no teu sangue e está puxando tuas forças. você está se sentindo cansada, você está se sentindo fraca, você está se sentindo desgastada e parece que esse vale vai te engolir. Só que Deus pergunta para Ezequiel, podem reviver estes ossos? Senhor, aí já é demais, né? Eles não foram colocados aqui agora, eles estão aqui há muito tempo. Podem reviver estes ossos, Ezequiel? Aí ele diz, tu sabes. Aí o Senhor responde para ele, eu que sei, é. Então profetiza. Ô glória. O que que é profetizar? Falar por inspiração divina. Não. Você não vai falar o que você quer. Você não vai falar o que você acha. Você está perdendo batalha porque a tua boca fala mais do que deve. Até tomei uma água para a gente respirar. Você está perdendo guerra porque o teu inimigo está vendo que você é desequilibrada. Você entrega as armas para o teu inimigo com a tua boca. Se ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí o diabo, ah, vai fazer? Olha só, eu vou te contar um negócio, fulana. É minha última noite, tá? Hoje eu arrumo minhas coisas. Você está entregando arma para o teu inimigo. Profetizar é falar por inspiração divina. Não é o que eu quero. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. Não é o que minha mãe me ensinou. Não é o que eu aprendi com fulano de tal. Não. É o que Deus quer que eu fale. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia dos nossos achados e vazia de Deus. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia do nosso ego e vazia de Deus. Sabe qual é o problema? É que a nossa boca está cheia das nossas vaidades. Jesus amado, só que vaidade não muda vale. Ego não transforma vale. Soberba não transforma vale. Deus está dizendo quer ver se vale mudar? Desce a casa do oleiro. Vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Deixa eu tratar contigo. Eu não sei para quem Deus está mandando eu falar, mas eu vou falar. Você não está vendo que a tua gritaria lá dentro não resolve nada? Você não está vendo que o teu escândalo lá dentro não resolve nada? Jesus amado. Mas comigo é assim. Eu nasci assim. Detesto essa frase que eleva meu nome. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Crente o quê? Tem nada a ver comigo isso. A minha mãe era assim missionária. A gente lá em casa é assim. Deixa de ser bobo. Se você permanecer assim você vai virar parte do vale. Daqui a pouco esse vale te mata e você é mais um osso aí dentro. Deus está querendo te dar estratégia não só para você viver mas para você fazer todos que estão à tua volta reviverem. Deus quer reviver tua casa. Deus quer reviver teu casamento. Deus quer salvar teus filhos. Mas primeiro ele quer tratar contigo. Pega na mão dessa mulher que está do seu lado e fala para ela está difícil. Mas vamos aprender. Fala, fala. Está doendo. Mas vamos aprender. Então fala para ela a primeira coisa aprender a hora de calar. Porque para falar por inspiração divina eu tenho que calar a minha inspiração. Para falar o que Deus quer eu tenho que calar o que eu quero falar. Primeiro aprendizado. você fala demais. Irmãos, eu estou falando o que o Espírito está mandando dizer. Porque sua mensagem tem endereço. Você tem falado muito. Minha mãe me ensinou uma coisa e eu vou dizer para vocês. Quem fala pouco quando abre a boca a palavra é ouro. Sabe o que acontece dentro da tua casa? Eles sabem que ora você tem palavra de Deus e ora você tem palavra do diabo. eles sabem que ora você é vaso e ora você xinga palavrão. Não pensa eu queria muito entregar uma chave de vitória para cada uma. Mas o Senhor está me dizendo não existe vitória maior do que acertar o caminho do céu. O que adianta passar três dias três dias? Aqui no mistério no manto no balabalai recebe de Deus fala profetiza glória mistério mas chega dentro de casa age como uma louca age como uma imprudente quem te olha lá diz assim nunca você da igreja dela porque você não da igreja ela é maluca desse jeito se eu for vou ficar doido também você não está vendo que essa situação que você está vivendo não é castigo é Deus querendo te lapidar só que você está brigando com o ensinamento de Deus você está relutando com a vontade de Deus porque eu sou assim eu acho assim tua astrologia fica da porta para fora porque aqui dentro quem manda é ele tua astrologia não tem poder de mudar a realidade da tua vida então baixa o nariz e diz para ele o que o Senhor quer de mim Deus diz para ele profetiza Ezequiel era o que gente? repita comigo profeta Ezequiel era o que? Ezequiel era o que? profeta faz o que? profeta faz o que? a única coisa que Deus está ensinando para ele é não perde tempo com coisa que não tem a ver com meu propósito com a tua vida tu é o que? profeta então tu vai profetizar porque enquanto você continuar perdendo tempo com coisas que não tem a ver com meu propósito sobre a tua vida tu permanece no vale mas quando você entender o alinhamento entre a minha vontade e a tua esse vale vai mudar por causa de você pegue na mão de alguém e fala para ele para de perder tempo com o que não combina com o propósito de Deus você não está vendo que essas conversas não são para estar na tua boca? você não está vendo que esses pensamentos não são para estar na tua mente? você não está vendo que esses assuntos não combinam com o whatsapp de uma profetisa? você não está vendo que essa rodinha de amigos não combina com a rodinha de amigos de uma profetisa Deus está dizendo separa 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 o que é santo do que é profano faz uso daquilo que eu tenho na tua vida porque eu não te chamei para ser mais uma eu te chamei para ser a minha voz neste tempo nós não precisamos viver de evento porque vida com Deus não é evento a pergunta de Deus é quem é você quando a equilibrista acabar? ah, mas eu recebi lá três dias que maravilha mas quem vai ser você quando isso aqui acabar? porque vida com Deus não é em evento vida com Deus é quando o evento acaba que volta cada um para a sua casa cada um para o seu vale cada um com a sua realidade e aí começa vamos ver quem é você você é quem? a que não sabe ouvir a voz de Deus? você é quem? a que age por impulso? você é quem? a precipitada? você é quem? a histérica? você é quem? a que grita por qualquer coisa? ou você é a sábia? que quando sabe que as coisas estão estreitas entra no quarto fecha a porta dobra o joelho clama ao Deus da igreja e diz pra ele tu também é o Deus da minha vida eu não sou crente só em eventos eu sou crente quando o evento acaba Deus está convidando vocês a um nível de intimidade maior porque no meio de um vale se revela se a gente sabe ou não ouvir a voz de Deus você sabia que os ventos são reveladores? como assim Gabriela é? Jesus uma vez contou uma parábola ele disse tinha duas casas uma edificada na areia e outra na rocha as duas eram o que? casa edificada na areia e na rocha eu estou olhando de longe estou vendo duas casas qual é a diferença delas? nenhuma porque onde foi alicerçado não dá pra ver como é que se revela onde foi alicerçado? Jesus disse correram os rios vieram os ventos bateram com ímpeto contra elas a que estava na areia caiu e a que estava na rocha ficou o vento ele vem não é pra revelar pra Deus quem eu sou porque Deus sabe quem eu sou é pra revelar pra mim quem eu sou porque eu tenho Senhor porque a gente anda numa vida com Deus vem aos cultos vem à igreja vive debaixo da unção de alguém eu ando muito com a Mari né? ela é um vaso ela é mas e você? não porque eu ouço muito a fulana de tal e ela é uma benção ela é e você? Deus permite que alguns vales sejam revelados pra que a nossa identidade venha pra fora Deus está dizendo tu é profeta então profetiza a pergunta é quem é você? você é amiga do evangelho? não Gabriela bate o horário do culto eu estou aqui todo culto eu venho já virou hábito virar igreja chegou o horário do culto não eu tenho que ir porque eu não tenho nada melhor pra fazer porque se tiver alguma coisa melhor eu faço alguma outra coisa melhor mas como eu não tenho nada melhor eu vou pra igreja aí você está sentado aí aí precisa de alguém aqui pra poder dizer pra você então um, dois, três dá um glória aí você glória um, dois, três levanta a mão aí você levanta a mão pera lá quem é que disse que igreja precisa de animador de plateia? quem é que disse que culto é repetição do que o outro faz? rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional não se não tem entendimento não é culto se eu dou glória quando meu braço arrepia não é culto porque culto não é emocional eu não dou glória quando eu estou emocionada porque eu não preciso estar emocionada pra saber que ele é Deus eu dou glória porque eu sei que ele é Deus eu não levanto a mão eu não levanto a mão quando o pregador manda porque eu não preciso de animador de plateia pra cultuar eu levanto a mão porque ele é o Deus da minha vida eu não pulo quando alguém pede eu pulo porque ele quebrou as cadeias que prendiam meus pés será que você não está entendendo que essa situação que você está vivendo é Deus te chamando pra mais perto? você está muito fria você está muito distante você está oh você está vivendo um evangelho mais ou menos você está nesse evangelho raso e o Senhor disse vem aqui dar um passeio nesse vale pra eu te mostrar que você não é pra conversar fiado você é profeta profeta profetiza o que Deus estava dizendo pra ele é seja quem você é seja quem eu te chamei pra ser isso é o suficiente ah mas eu queria ser a Gabriela não você não precisa ser ninguém além de você mesmo porque ser você é a coisa mais incrível que só você pode viver não, não bate no peito e diz assim eu tenho algo que ninguém nunca terá o privilégio de ser eu alguém pode comprar o vestido que você comprou alguém pode comprar a sandália que você comprou alguém pode morar numa casa idêntica a sua alguém pode ter o mesmo carro que o seu mas se tem uma coisa que ninguém nunca vai conseguir ser é ser quem você é e o diabo tem tentado roubar esse privilégio de nós quando ele aponta o dedo pra alguma coisa e diz você não pode ser você você tem que ser aquilo Deus não quer que você seja ninguém além de você mesmo mas tem uma coisa que você precisa descobrir ser você mesmo não é ser essa deformada pelos traumas deformada pelas dores deformada pelas traições ser você mesmo é descobrir a tua essência em Deus eu não ia falar nada disso mas o Espírito está mandando dizer pastora você sabe por quê? porque nós vivemos num tempo onde se querem colocar aquele lote sabe? lote de fulano de tal lote de ciclano lote da missionária tal para com isso enquanto você tenta ser outra pessoa que você não é você está se privando do privilégio maior que você tem que é ser você será que você não está vendo que você está se retalhando pra caber num modelo que não é teu? Jesus tem misericórdia a gente vem todo feliz com o convite pensando vou arrasar pra eles sempre me chamarem aí Deus acaba com a nossa vida será que você não está entendendo que enquanto você inveja o posicionamento de outra pessoa você não está conseguindo descobrir quem Deus quer que você seja Deus está dizendo sai desse pensamento diabólico e deixa eu te mostrar que também tem uma profecia pra tua boca porque eu também quero te usar profetiza Ezequiel profetiza não eu não vou pegar um são de Moisés e botar em você eu não vou pegar um são de Jeremias e botar em você eu não vou lá em Elias não o negócio é você Ezequiel o negócio agora é contigo eu sei que não existe isso mas é pra dar emoção faz uma cara de profeta pra essa pessoa pera que eu vou te ensinar como é que é profeta de Xerém de onde eu vim franze a testa não pode ser muito na medida fecha um pouquinho o olho e não olha devagar não tem que olhar rápido pra dar medo mesmo olha nos olhos dessa pessoa e fala pra ela será que você não está entendendo que Deus tem um mistério pra você que Deus tem um negócio contigo fala o que ele tem contigo ele não tem comigo o que ele quer fazer na tua vida ele não vai fazer na minha você é exclusivo Deus tem um negócio pra você e Deus está dizendo para de perder tempo com o que não combina com o meu propósito pra tua vida para de invejar outros lugares eu tenho um lugar pra você eu tenho uma posição que é tua eu quero te usar diz pra eles assim ó ossos secos o Senhor mandando Ezequiel dizer ouvi a palavra de Deus aí ele começa ossos secos olha como é que é o mistério Ezequiel está aprendendo com Deus como é que eu vou descobrir que eu sou nesse meio aprende com Deus porque ele vai dizendo ó isso aqui não isso aqui sim e você tem noção de que o que é não pra você às vezes é assim pra mim ó que doideira eu tinha muita mania de falar algumas gírias carioca é assim né gente eu não sou carioca da Gêmea eu sou da Clara mas eu sou carioca também e isso não é problema isso não é problema é gíria é coisa que a gente fala isso não é regra mas um dia o Espírito Santo veio a mim e disse você eu não quero aí eu falei mas a minha irmã fala mas meus amigos que também pregam falam ele falou eu não estou perguntando sobre eles que você não é lote de ninguém estou falando de você você eu não quero senhor mas todo mundo fala essa palavra da sua boca eu não quero mais porque a gente precisa aprender com Deus quem ele quer que a gente seja a gente está aprendendo com o Youtube com a fulana de tal com a ciclana com a stylist com a não sei o que lá com a não sei o que lá mas não tem tempo de aprender com Deus que tipo de crente somos nós que aprende tudo com todo mundo mas não aprende com Deus Deus está dizendo eu vou te ensinar o que tem que estar na tua boca diz ossos secos ouvi a palavra do Senhor e esse aqui é o tal ossos secos ouvi a palavra do Senhor e ele diz assim e enquanto eu profetizava aconteceu um barulho e uma agitação aconteceu no vale o vale começou a bagunçar e um barulheira enquanto ele falava vê ao invés de arrumar bagunçou porque é assim tem horas tem horas que quando a gente se posiciona parece que piora tudo só que esse piorar não é piorar porque começou um barulho e uma agitação mas ele diz e era cada osso se juntando ao seu osso vocês vão entender do que eu estou falando algumas não porque não fazem isso mas outras vão e eu sou do tipo do time que faz detesto mas faço quando a casa está uma desordem está tudo bagunçado e aí alguém que tem que limpar não é sempre que eu faço não mas tem dia que tem que fazer tem que limpar a casa vai ter que lavar o chão vai ter que arrumar tudo prepara a água prepara o desinfetante prepara a vassoura mas aí para jogar água faz o que? coloca as cadeiras aonde? para cima coloca os móveis que estão no chão para onde? para cima se alguém chega na casa nesse momento diz o que? está pior do que estava só que não está pior do que estava porque a água já está ligada a vassoura já está separada e uma limpeza vai começar ali eu vim aqui dizer para pessoas que estão vivendo momentos que parecem que tudo piorou não piorou é que os ossos estão procurando lugar para se ajeitar o osso do pé não parou na cabeça o osso do braço não parou na perna porque na tua vida não vai ficar nada desconjuntado na tua vida não vai ficar nada fora do lugar para alguém dizer aconteceu mais ou menos Deus não o que vai acontecer aí é um tratamento perfeito Deus vai colocar tudo que está fora no devido lugar estenda a mão assim para receber porque isso é profecia e tem mais o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão surpreendente que as pessoas vão ter prazer de contar a tua história para usar como testemunho o que Deus fez através de você imagine os ossos olha os ossos cadê minha parte cadê minha parte cadê minha parte pera eu sou eu sou do joelho eu tenho que achar minha parte cadê minha parte cadê minha parte como é que os ossos estão fazendo isso é porque tinha alguém ligado no vale uma pessoa ligada no meio da casa tem poder de abrir a boca e colocar tudo que está fora no lugar só que nós sabe o que nós estamos fazendo que vale horrível senta e se torna parte do vale tu não é parte do vale o que te define não é tua realidade você pode estar vivendo um momento de dor você pode estar vivendo um momento de choro você pode estar num momento de luta mas você não é definida por isso será que você está entendendo nessa noite nessa manhã que o que te define não é o que você viveu ou o que você vive é a palavra de Deus que já foi liberada sobre você os ossos se juntaram viraram cresceu carne cresceu nervo estendeu pele tudo só que eles não tinham vida aí Ezequiel está dizendo Senhor e agora aí o Senhor diz profetiza de novo e diz assim vem dos quatro ventos ó Espírito e sopra sobre este vale só que na primeira fase Ezequiel diz assim ó enquanto eu profetizava houve um barulho então na hora que ele começa a falar já começa um movimento foi instantâneo na segunda vez não ele diz então profetizei ele coloca o verbo no passado pra dizer enquanto eu profetizava não aconteceu nada foi só depois porque a gente acha que a primeira fase é pior que é a fase que parece que tudo fica mais bagunçado você ora pelo marido parece que o marido fica mais rebelde você ora pelo filho parece que ele fica pior do que era essa fase não é a pior a pior fase é a segunda qual que é a segunda Ezequiel está dizendo vem dos quatro ventos ó Espírito e não está acontecendo nada a fase do nada sabe aquela fase que você ora ora, ora, ora nada busca, 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 busca nada o povo conta testemunho recebe milagre aí você faz a mesma campanha e aí nada quem aqui já viveu essa fase? eu vou ser mais ousado quem aqui está nessa fase? a fase do nada dá um desespero na gente porque a gente chega até a pensar que Deus abandonou a gente a fase do nada é a fase que a gente tem promessa que Deus falou que vai fazer que Deus Deus falou e você está direitinho aqui ó só que não está acontecendo aí alguém vem e diz você é maluca você para com alguém incrédulo alguém incrédulo fala desiste disso você está caminhando para cá vindo, vindo, vindo alguém fala está indo de novo está acontecendo nada é o que acontece com Ezequiel ele profetiza vem dos quatro ventos ó Espírito enquanto ele está falando não acontece nada só que deixa eu te falar um segredo quando Ezequiel diz vem dos quatro ventos ele só está repetindo o que Deus já falou então se Deus já disse vem dos quatro ventos ó Espírito o Espírito já está vindo porque quando a boca de Ezequiel fala a boca de Deus tinha falado primeiro perceba que só não tinha se materializado ainda mas o Espírito já estava é isso que está acontecendo sobre a vida de algumas pessoas só não se materializou ainda mas no reino espiritual já está assim ó pega na mão dessa pessoa pega, pega, pega dá um sorriso para ela e fala alegra teu coração alegra teu coração anima tua alma só não se materializou ainda mas já aconteceu no reino espiritual mas dia menos dia você vai ver o milagre acontecer mas dia menos dia você vai ver o trabalhar de Deus pela tua vida tem gente que está aqui está dizendo Gabriela não tem nada deixa de ser bobo o diabo já sabe que ele tem dia e hora para ir embora Gabriela não estou vendo nada deixa de ser boba essa doença já foi avisada Satanás já está em desespero arrumando as coisas dizendo a gente tem que ir embora daqui porque tem uma mulher ligada nessa casa tem uma mulher cheia de autoridade nessa casa vambora vambora o Deus dela já mandou e a gente vai ter que ir embora você está achando que vai terminar assim você está achando que termina com vergonha você está achando que você vai ser frustrada levanta essa cabeça porque teu Deus está dizendo eu estou trabalhando pela tua vida ele está profetizando profetizando e nada nada só que apesar de estar na fase do nada ele permanece profetizando porque eu não sou definida pela fase que vivo eu sou definida pelo que o Senhor já disse que sou estou na fase do desespero mas não sou desesperada estou na fase do trauma mas não sou traumatizada estou na fase da dor mas não sou amarga porque não é a fase que me define meu Deus do céu Deus está dizendo a mulheres que estão aqui levanta essa cabeça você está muito amuada vocês usam essa expressão aqui? usa né? minha mãe que fala Gabriela você está tão amuadinha hoje você não é assim mas é porque eu estou numa fase eu sei mas essa fase não te define você precisa acreditar mesmo que você não esteja vendo nada eu vi um pastor contando o testemunho de uma mulher e eu tenho usado ele porque ele mexeu muito comigo pode fazer um fundo aí varul pastor entrou dentro da casa dessa mulher para orar só mais baixo um pouquinho chegou lá ela foi mostrar o quarto pastora Mari aí abriu o guarda roupa cheio de terno aí ele falou que lindo seu marido é pastor? não, é cachaceiro ué? e ele usa terno? não ah pastor esses ternos aqui é porque Deus falou que ele vai ser pastor então eu já comprei os ternos para quando ele se converter ele já ter o que vestir Deus está te chamando para ser louca mesmo tua família te olhar e falar você é maluca teus amigos te olharam e falaram você é maluca sabe por quê? porque você não está vendo nada mas você vai dizer vai acontecer vai acontecer vai acontecer eu não estou vendo nada mas essa fase não me define olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela você está adiante de uma mulher que nasceu para vencer fala para ela guarda isso eu entrei aqui de um jeito mas eu não volto para casa do jeito que eu vim fala o vale estava querendo me destruir e eu estava quase me entregando mas hoje quem vai ter que recuar é ele porque eu não volto para casa igual eu vim eu estou recebendo força eu estou recebendo graça eu estou recebendo autoridade pega 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 porque é para você pega é tua pega se tinha alguém contando os dias para te ver caída vai ficar eu achei que ela ia parar achei que ela ia desistir achei que ela ia morrer e lá vai estar você que nada estou mais forte do que antes estou mais corajosa do que antes esse vento não me matou esse vale não me matou ele está falando e nada mas de repente quando ele acaba de falar olha os corpos e ele diz assim e eram um exército extremamente numeroso olha o tamanho imagina Ezequiel olha o tamanho olha o tamanho é Deus dizendo quanto maior o vale maior o exército se você resistir e suportar a essa fase se prepare porque Deus vai levantar tanta coisa em favor da tua vida está preparado para ver cenários mudarem só por causa de você está preparado para ver gente incrédula virar crente só por causa de você está preparado para ver gente caído se levantar só por causa de você está preparado para ver família destruída ser reerguida só por causa de você Deus está dizendo eu tenho um mistério na tua vida você não é qualquer uma você não é assistente de culto você não vem aqui para sentar e ver não você vem aqui para eu te ensinar o que eu quero fazer com você no meio desse vale eu te chamei como profeta não eu não te chamei como murmuradora como fofoqueira como caluniadora te chamei como profeta como vaso de honra que quero usar no meio dessa geração é teu tempo é tua hora Gabriela mas o meu vale é tão grande você não tem noção tem horas que eu penso que eu não vou conseguir sua visão não vai ser mais essa sua visão vai ser Gabriela você não tem noção do tamanho do exército que Deus está querendo levantar na minha vida você não vai mais focar no vale sabe por que que as tuas emoções estão desequilibradas porque você está focando no caos é lindo ouvir quando Deus fala com alguém e eu vi uma expressão de uma mulher agora que fez como quem diz ai senhor é isso que a palavra dele faz ela te faz voltar a acreditar porque a vida está querendo dizer para você que você nasceu para dar errado ah tua mãe deu errado tua família deu errado então você é a próxima mentira do diabo na tua vida não vai repetir história frustrada de ninguém o que Deus vai fazer com você é um tempo novo Gabriela olha o tamanho desse vale não você vai dizer irmãs me respeitem que eu estou no vale agora mas vocês não tem noção do exército que está chegando ai junto comigo tem gente eu aprendi isso e vou ensinar para vocês tem gente que fala assim eu oro, oro, oro e nada não é esse o pensamento teu pensamento tem que ser assim ó se eu orando está desse jeito imagina se eu não estivesse orando só não teve morte lá dentro ainda porque você está de pé só não teve divórcio ainda porque você está de pé só não teve tragédia ainda porque você está de pé Deus está dizendo para de desvalorizar a tua caminhada ela não tem sido vã cada vez que você entra aqui eu envio um anjo com um odre para enxugar as tuas lágrimas para receber as tuas lágrimas e ele te toca e diz receba força tem dias que você entra acabada tem dias que você entra destruída como é que você consegue romper a semana é porque você entra aqui o anjo já te cumprimenta na porta e diz vem vem porque eu te coloquei na oficina hoje tudo que está escangalhado a gente vai consertar porque você não volta para casa errada não você volta para casa hoje alinhada é isso que Deus te trouxe aqui para te dizer o vale não te define quem define o lugar é você me explica isso explico gente a cova tinha matado muita gente até Daniel entrar que na vez de Daniel o leão dorme a fornalha tinha matado muita gente até Sadraque e Mesaque e Abidinego entrarem porque na vez deles o fogo fica gelado eita glória e não vale todo mundo morreu todo mundo morreu até Ezequiel pisar quem está pisando aqui não está morto quem está pisando aqui tem vida eu vou encerrar dizendo isso aprenda uma coisa você só pode dar aquilo que você tem não porque eu quero avivar minha casa avivar como se você está morta não porque eu quero salvar meu marido salvar como se você também está perdida antes de arrumar lá Deus quer arrumar você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto